A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Vamos aí fazer homenagem ao Dia das Mães. Vou tentar falar as mães do nosso grupo. Nossa irmã Lurdinha. Nossa irmã Zelma. Nossa irmã Marta. Damares. Camila. Carol. Flavinha. Talita. Talita, Paloma. A Talita, a mãe, a Caçolinha e a Paloma. A Paulinha, a Azuleide. Paulinha e a Azuleide. Então, nossa homenagem ao Dia das Mães. Eu não posso esquecer quem tem mais mãe no grupo aí. Claudinha. Claudinha, nossa enfermeira, nossa heroína aí. Que tá na linha de frente, né? Zelma. Eu falei. Então, a Claudinha aí que tá na linha de frente aí. Nossa homenagem ao Dia das Mães. Só vocês sabem que é ter uma família, ter filhos. Só vocês sabem. Amém? Mas quero deixar uma mensagem pra todos do Ministério Êxodo, né? É Mateus, capítulo 12, versículo 46. O culto nosso é antes, né? Então, tem uma oração, tem um louvor, tem uns testemunhos. Então, eu só tô gravando só a pregação. Amém, irmãos? Senão fica muito longo aqui a gravação. É, Mateus, capítulo 12, versículo 46. Falava ainda Jesus a multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os descidos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O melhor dia das mães é essa pregação. Então, para nós ser amigos de Jesus, ser filhos, ser irmãos, ser mãe de Jesus, precisamos fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? E para fazer a vontade de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus e ter comunhão com Deus. Jesus falou assim, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, você que é mãe, fale alguma coisa da palavra de Deus para o seu filho. Oriente na palavra de Deus. Tudo que você fazer, venha mostrar as estruturas da palavra, os pilares da palavra de Deus, que você venha mostrar na palavra. Não dando direta, não querendo um problema aparecer, mas ensinar. Amém? Jesus falou assim, Porque não conhecia a escritura nem o povo de Deus. Que vocês venha ministrar para os seus filhos na palavra de Deus. Isso é amar o próximo. É amar o seu marido e os seus filhos. Se você instruir os seus filhos na palavra de Deus, não vai na cadeia, não vai no cemitério. Você está instruindo. Então, instrua o seu filho na palavra de Deus. Então, a nossa mensagem é essa, que é das mães. Meus parabéns, nossa homenagem a todas as mães que eu falei aí, que estão no Miserio Êxodo, que estão nos apoiando em todas as situações da orquestra. E eu quero que Deus abençoe a todas as mães e os filhos e os familiares aí, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.